Olá pessoal do quinto ano, tudo bem? Eu sou a professora Cássia Leite e hoje nós vamos aprender sobre os elementos da narrativa. Me diz uma coisa, você gosta de contar uma boa história? Ou você é daqueles que preferem ouvir uma história bem legal? Você sabia que toda história, para ser bem completa, ela precisa de alguns elementos? É isso que vamos aprender hoje. Vem comigo! Então pessoal, eu preciso confessar para vocês que eu gosto mesmo é de contar uma boa história. Mas também eu amo ouvir uma história. É tão legal ler um livro, entrar no mundo da leitura. Através da leitura nós podemos viajar por vários mundos em várias épocas. Então hoje, para a gente entender melhor sobre os elementos da narrativa, eu vou lhes contar uma história. Mas para isso, eu vou entrar no seu mundo. Vou virar uma personagem dessa história. Vamos lá? Olá! Eu me chamo Bela e hoje eu vou lhe contar como me tornei uma princesa. Vem comigo! Nós estamos no século XVIII na França. Eu e minhas irmãs e o meu pai moramos em uma aldeia bem simples. O meu pai, ele precisa viajar ao trabalho. E numa dessas viagens, ele nos perguntou o que gostaríamos de presente. As minhas irmãs pediram coisas caras. Mas eu queria apenas uma rosa. Porque aqui na cidade, não tem. Quando o meu pai estava voltando de viagem, ele estava muito cansado e acabou se perdendo na floresta. E começou a chover muito forte. Até que ele viu um castelo e resolveu se abrigar ali. Chegando lá, acontecia algo estranho. Não tinha ninguém, mas ele encontrou toalha para se enxugar, roupas secas e limpas e ainda comida. Ele ficou muito feliz. Se alimentou, trocou de roupa e passou a noite lá. No dia seguinte, o céu estava limpo e ele resolveu continuar o seu percurso até a nossa casa. Foi então que ele viu uma roseira e se lembrou do meu pedido. Então, o meu pai tirou uma roseira do roseral. E vocês não sabem o que aconteceu. Os portões principais se fecharam. O meu pai ficou preso ali. E de repente, surgiu uma fera horrorosa. E ele disse que o meu pai pagaria com a vida por aquela rosa. Meu pai então ficou muito nervoso. Afinal, nós só tínhamos a ele. Ele então pediu para a fera que pudesse retornar à nossa casa para se despedir de nós. E a fera deixou. Mas disse que se após sete dias ele não retornasse, que a fera iria atrás dele e de todas nós. Então, meu pai, muito triste, voltou para a nossa casa e nos contou isso. Então, eu me senti culpada. Eu não poderia deixar meu pai ser prisioneiro ou ser até morto por aquela fera. E eu falei para ele que eu iria no seu lugar. Ele não concordou. Mas não teve jeito. Eu decidi. Eu fui. Chegando no castelo. Foi que nem meu pai havia dito. Parecia que não tinha ninguém. De repente, aquela fera apareceu. Era horrível. Era de dar medo. Eu tive muito medo. Mas eu precisava ser corajosa. Com o passar do tempo, eu vi que por trás daquela fera, daquela aparência, até que existia alguém especial. Ele me mostrou a biblioteca que tinha no castelo. Eu comecei a ler. Eu gosto muito de ler, hein, você? Mas aí, aos pouquinhos, nós fomos nos tornando amigos. Até que aconteceu algo especial. A fera se apaixonou por mim. E eu acho que eu também estava gostando da fera. Sabe o que aconteceu? Ela me pediu em casamento. Mas, antes de aceitar o seu pedido, eu disse. Eu estou com tanta saudade do meu pai. Será que eu não posso ir lá avisar para ele que nós vamos nos casar? E a fera aceitou. E disse para eu retornar após sete dias. Então, eu fiquei muito feliz. E eu pude ver meu pai, minhas irmãs. Só que eu fiquei tão feliz, tão feliz, que os dias se passaram, se passaram mais sete dias. E a fera ficou muito triste, achando que eu não iria voltar mais. Mas, de verdade, eu nem me dei conta. Foi aí que eu tive um sonho. E sonhei que a fera estava muito mal, morrendo. E eu acordei muito assustada e me lembrei que precisava voltar. Então, eu voltei. Quando eu cheguei ao castelo, eu vi que a fera estava no chão, quase morrendo. E aí, eu falei, fera, não morra. Eu te amo. E lhe dei um beijo. No que eu lhe dei um beijo. Aquela fera se transformou em um príncipe. Um príncipe lindo. E ele abriu os olhos e me contou toda a verdade. Que ele havia sido enfeitiçado há muito tempo. E que o feitiço só seria desfeito. Se ele encontrasse o amor verdadeiro. E assim, ele se transformou no príncipe. E nós nos casamos. E vivemos muito felizes aqui no castelo. E aí, vocês gostaram da história da Bela e a Fera? É muito legal quando a gente entra na história e vive um dos personagens, não é? Então, agora, nós vamos conhecer os elementos da narrativa que encontramos também na história da Bela e a Fera. Para começar, nós tivemos um narrador. Que no nosso caso, a narradora foi a Bela, uma das personagens da história. Então, nós dizemos que a Bela era a narradora-personagem. Mas também tem outros tipos de narrador. O narrador, ele pode ser apenas observador. Ele vai contar a história sem ser personagem. Nesse caso, ele está na terceira pessoa do singular. É assim que ele vai narrar. Enquanto a Bela narrou na primeira pessoa do singular. Tudo ela falava, eu, meu pai. Lembra? Mas além do narrador-personagem e do narrador-observador, nós temos também o que chamamos de narrador-oniciente. Que é aquele narrador que sabe de tudo. Embora ele não seja um personagem, ele é capaz de entrar nos pensamentos do personagem. Então, ele escreve tudinho lá. Por isso que o nome é onisciente. Ele sabe de tudo. Mas além do narrador, nós precisamos também de outros elementos para termos uma boa história. Além da Bela ser a narradora, ela era também o que, gente? A personagem. Muito bem. Então, toda história tem que ter um personagem. E nós temos três tipos de personagem. O personagem principal, ou protagonista. O coadjuvante, que são os personagens secundários. E o antagonista, ou o vilão. Então, até agora, nós já aprendemos sobre o narrador, o personagem. Mas, será que precisamos de mais alguma coisa? Sim! Nós precisamos de um espaço. Observem que a história da Bela e a Fera foi contada no século XVIII na França. Então, nós temos a aldeia, onde a Bela vivia, e também o castelo da Fera. Precisamos sempre de um espaço, situar as pessoas, onde que ocorre a história. Mas, além do espaço, precisamos também de nos situarmos em quanto ao tempo. Quando que ela aconteceu? Lembra que eu falei para vocês? Eu não, a Princesa Bela? No século XVIII. Nós temos dois tipos de tempo, que é o cronológico, que fala dessas datas. E também o psicológico, que tem a ver com as lembranças, as emoções dos personagens. Ok! Então, nós temos o narrador, o personagem, o espaço e o tempo. Tudo bem? Mas, são pecinhas soltas. Eu preciso de algo mais, que é o enredo. É a história em si. A junção desses elementos, todos eles juntos, formam o quê? O enredo. E o enredo tem algumas características bem legais. A começar pela situação inicial. Já na situação inicial, precisamos apontar para o leitor todo o contexto da história. Quem são os personagens, onde ela acontece, quando ela acontece. Ah, legal! Então, a minha história está bem amarradinha. Eu tenho a situação inicial. Mas, e aí? Depois, vem o conflito gerador. É algo que dá o pontapé nessa trama. No caso da Bela e a Fera, o conflito gerador foi a chegada do pai da Bela lá naquele castelo. E o fato de ela ter arrancado, ele ter arrancado a rosa. Isso criou um conflito na história. E sua prisão. E a Bela teve que ir para lá. E aí a história vai e toma o seu percurso. Mas, além da situação inicial e do conflito gerador, nós temos o clímax, que é a parte mais importante da história. E o clímax da Bela e a Fera aconteceu quando? Naquele momento em que a Bela voltou e viu a Fera tirada no chão. Aquele foi o momento mais importante. Que ela descobriu que o amava de verdade. E ali ele se transformou num príncipe. E essa foi a parte mais linda da história. Você acha também? Ai, gente. Eu confesso para vocês que eu amo histórias de amor. E você, prefere qual tipo de história? Então, você está prestando atenção, né? Que nós temos a situação inicial, o conflito gerador, o clímax e precisa de um desfecho. Sabe quando é muito legal? Quando a sua história tem um final surpreendente. O clímax, ele leva para esse desfecho, que é o encerramento da história. E no caso da Bela e a Fera, teve um encerramento bem legal. Pois ficou tudo bem. E eles foram muito felizes. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham sido muito felizes também com essa história. Não se esqueçam dos elementos da narrativa. Quais são mesmo, hein? E dentro do enredo, nós temos que ter a situação inicial, o conflito gerador, o clímax e o desfecho. Tendo todos esses elementos, eu tenho certeza que você vai fazer muito sucesso com a sua história. Então agora, chegou a sua vez. Que tal produzir um texto bem legal? Pode ser de uma história já conhecida, uma história inédita que você vai criar hoje. Ou você pode juntar uma história conhecida e você pode adaptar e escrevê-la do seu jeito. Vamos fazer isso? Como será o narrador? Assim como eu, você vai ser um personagem também? Você vai só observar ou você vai ter o controle de tudo? Eu estou ansiosa para saber como vai ser a sua história. E se você quiser mais informações sobre esse tema, é só acessar o nosso material de complementação escolar na semana do dia 19 de outubro. Ok, pessoal? Muito bom estar esse tempo com vocês. Não se esqueçam de estudar e sempre assistir aos vídeos. Um beijo, até a próxima!